Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui o nosso primeiro convidado. Vamos falar de política, uma análise do panorama político atual. Hoje um dia histórico para a história do Brasil, essa mudança na presidência da República, o afastamento da presidente Dilma, o Michel Temer assumindo o governo. Eu vou convidar daqui a pouco para conversar conosco o professor da Universidade Federal do Acre, Nilson Euclides, cientista político, doutor em ciência política, e vai fazer uma leitura desse momento que o Brasil atravessa. Daqui a pouco eu convido ele. Antes, deixa eu falar aqui de uma iniciativa empresarial que é um sucesso. Eu estou falando da indústria peixes da Amazônia, aqui do Acre. Olha, essa marca se consolidou no ramo da indústria alimentícia e hoje é sinônimo de alimentação saudável, nutritiva e saborosa. Os peixes da Amazônia são uma rica fonte de proteínas. É antioxidante natural. Você pode preparar receitas especiais de pratos deliciosos com peixes da Amazônia. São produtos de altíssima qualidade. Se você ainda não conhece, experimente. É sabor, praticidade e mais saúde na sua vida. Peixes da Amazônia, agora com cortes práticos em embalagens inteligentes. Peixes da Amazônia você encontra nas principais redes de supermercados da cidade. E agora eu convido o professor Nilson Euclides, por favor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo bom, professor? Satisfação, revê-lo? Prazer. Então, professor, esse dia histórico que o Brasil vive hoje, quer dizer, é uma mudança que trará consequências cujos desdobramentos vão se perpetuar por anos, por décadas talvez. E na visão do senhor, qual o significado desse momento, desse acontecimento para o Brasil? Olha, nós estamos vivendo realmente um momento histórico, não há dúvida disso. Agora, tem um lado positivo, se a gente analisar que esse é um processo que vem se desenrolando dentro do, digamos, do rito constitucional, apesar do governo em algum momento ter afirmado que passa de um golpe e tal, mas enfim, o rito tem sido aquele que o STF indicou. Então, a gente tem pelo menos esse lado positivo. Agora, do ponto de vista de uma democracia tão jovem como a do Brasil, nós temos praticamente vinte e poucos anos que a gente teve o processo de abertura, eleição para presidente, e você já tem um segundo presidente sofrendo um processo de impeachment. Então, alguma coisa está errada. Então, é preciso, esse momento é o momento que eu acho que os partidos políticos, as lideranças e a sociedade civil organizada precisam repensar o modelo político brasileiro. Mas, esse erro que o senhor diz que existe, ele estaria na classe política ou na sociedade brasileira e nas instituições que pressionaram pelo impeachment? Não, a gente tem que entender uma coisa. O processo de impeachment é uma medida extrema. Quando você não tem mais possibilidade de negociação e de diálogo, você vai para um processo de impeachment. Porque, apesar de ele ser um processo que tem uma base jurídica, ele é muito mais um processo político. Ou seja, quando o presidente perde, digamos, a capacidade de conversa, de articulação com a sua base, com o Congresso, o processo de impeachment se apresenta, pelo menos na história recente do Brasil, como uma solução para você sair de uma determinada crise política. Mas a democracia, uma democracia madura, consolidada, não vê num processo de impeachment, a menos que você tenha um envolvimento direto do presidente da República com algum crime de responsabilidade. Confirmado, comprovado, com bases materiais. Então, o senhor acha que não teve crime de responsabilidade? É uma discussão jurídica. Você vai encontrar a metade de juristas afirmando que sim e a outra metade dizendo que não. Onde é que nós ficamos nessa história? Nós ficamos observando. Uma coisa é certa. Não é uma unanimidade que a presidente tenha cometido crime de responsabilidade. Você vai encontrar cinco entre dez juristas que vão dizer que sim e os outros cinco vão dizer que não. Agora, o que esperar do próximo governo? Não muita coisa. Nós estamos falando de um vice-presidente que é do PMDB que apoiou o PT nos últimos 13 anos, que está indicando os ministros, dizendo que sete ministros desses têm processos correndo na Lava Jato e que foram ministros de Lula e de Dilma. Mas o Brasil aguenta mais do mesmo? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta. Será que aguenta? Eu acho que, num primeiro momento, o Michel não tem outra alternativa a não ser fazer um governo razoável. Pelo menos nesse período de transição e pressupondo que a presidente não vai voltar no final desse processo. Que a gente tem que entender que a presidente Dilma sofreu um afastamento. Ela não foi ainda retirada da presidência porque o processo ainda está correndo. Agora a parte processual, defesa e acusação vão ter seis meses para fazer. E no resultado final você terá sim ou não o afastamento definitivo dela da presidência. Mas nesse momento de transição, e considerando que a volta dela será pouco provável que aconteça, nós temos que dizer o seguinte, Michel Temer vai ter pouco tempo e ele já dá sinais. Pelo menos no ministério ele indicou o Henrique Meirelles, que é um ministro que tem uma penetração no mercado, tem uma confiança no mercado financeiro, que é de certa forma para acalmar. Essas questões são muito... Mas o Brasil está numa situação econômica grave. Por exemplo, o déficit do país ele passa de 100 bilhões. Quer dizer, se o Michel Temer continuar sem fazer uma reforma previdenciária, só para citar um exemplo, quando ele terminar o governo dele, o déficit vai estar o dobro do que é hoje. Quer dizer, de certo modo o governo está obrigado a fazer algo. Você acredita que um vice-presidente que tem um processo de... Numa pesquisa eleitoral, ele tem menos de 2% de intenção de voto. Você acha que ele vai tomar alguma medida impopular? Você acha que ele vai atacar diretamente os problemas graves, os problemas estruturais que o Brasil tem? Reforma fiscal, reforma previdenciária, reforma política. Mas a Dilma caiu em parte porque não tinha uma boa articulação com o Congresso, coisa que o Michel Temer tem. Boa articulação com o Congresso não significa necessariamente aprovar aquilo que o Brasil precisa. Por quê? Porque é muito difícil. Nós estamos falando de um processo histórico e de estruturas que estão aí há muito tempo e que dificilmente vão abrir mão dos seus benefícios, das suas regalias. Nós estamos falando de um processo, um sistema partidário, um sistema eleitoral que é viciado. Mas a sociedade, ela muda e as transformações acontecem. E o Brasil de hoje não é o Brasil de 20 anos atrás, nem de 10 anos atrás. O protagonismo da população, das redes sociais, dos movimentos sociais livres, isso não é um componente que faz diferença? Quantas pessoas estão na rua, batendo panela e dizendo não aos sete ministros indicados pelo Michel Temer que tem processo... Agora nenhuma, mas daqui a um tempo ninguém sabe. Mas isso tinha que ser imediato. Porque quando seis milhões de pessoas foram às ruas na última manifestação, ninguém contava com aquilo. Não, isso é... Nós não estamos falando de uma sociedade que não se transforma e se modifica. O que eu estou falando é que nós estamos vivendo um processo que é muito consequência do resultado das eleições de 2014. Não se esqueçam disso. A presidente Dilma ganhou uma eleição muito apertada e foi incompetente para fazer uma união que o Brasil precisava fazer. Aquele chamado estelionato eleitoral, que popularmente ficou conhecido, também não contribuiu para isso? Mas não tem a menor dúvida disso. Qual foi o grande erro da presidente? Qual foi o grande erro do PT? Por que o PT está saindo? Porque o PT virou as costas para aquelas pessoas com as quais ele tinha compromissos históricos, em função de fazer uma articulação e uma aliança que todo mundo dizia que nunca ia dar certo. Ela tinha prazo de validade. Professor, o que esperar do Partido dos Trabalhadores na oposição? Bom, nisso o PT sempre foi bom. Agora é claro que o PT que está indo para a oposição agora é um PT muito diferente daquele PT dos anos 90. Então nós vamos ter um PT na oposição, provavelmente uma oposição ferrenha, já foi anunciado, mas sem a mesma capacidade de mobilização que tinha há 20 anos atrás. Consegui, porque foi tanto tempo no poder que fazer sacrifícios, acho que já esqueceram, como é que é? Olha, eu acho que o PT vai precisar se reinventar, não há menor dúvida disso. O PT num primeiro momento, após esse processo todo, ele vai ter uma diminuída, isso não há menor dúvida. Alguns dos seus quadros provavelmente irão para outras legendas. Esse apoio popular que o PT tinha, ele não tem mais. Mas ele ainda é um partido que tem capacidade de se reinventar e ainda se apresentar como uma oposição capaz de, se não voltar a um governo, no médio e longo prazo, mas de pelo menos produzir, digamos, fatos políticos que possam interferir na vida pública. Porque eu vou pegar só um aspecto que vai ser novo para o PT, de certa maneira. Campanhas milionárias. Isso não vai acontecer mais. Não tem mais a Petrobras, não tem mais o governo central. Como é que vai ser uma campanha do PT sem dinheiro? Mas isso não é uma campanha do PT. Uma campanha sem dinheiro vai ser para todos os partidos. É que a gente está acostumado que nos últimos 13 anos, quem mais se beneficiou desse sistema foi o PT. A gente não pode esquecer que os outros partidos estão dentro desse jogo também. Não é à toa que desses ministros que estão sendo indicados, quase todos do PSDB e do PMDB e do PP, muitos deles têm os seus nomes na planilha da Odebrecht e da Lava Jato. Nós não estamos falando de muita coisa diferente. Nós não podemos entrar na ilusão de que nós estamos tirando o PT do governo e a corrupção vai acabar no Brasil. Isso é uma bobagem. A estrutura que está sendo colocada a partir do Michel Temer assumindo a presidência é a mesma que sustentou o PT durante os 13 anos. Onde é que está a novidade? Em relação ao Acre, professor, como é que o senhor avalia os impactos dessa mudança de governo lá em Brasília? Eu acho que as pessoas supervalorizam essa questão de um rompimento. O fim do governo PT em Brasília não vai acontecer nada. As relações vão ser institucionais. Mas o Michel Temer, obviamente, é um político de carreira, um cara experiente e vai manter as relações federativas, institucionais. O que o PT perde, o que o PT do Acre perde é esse apoio que ele tinha a nível nacional. Essa capacidade que ele tinha de indicar os seus nomes para a estrutura do governo federal que agora ele perde. Agora o PT do Acre vai ficar um pouco mais dependendo de si mesmo. E aí sim, a coisa complica um pouco o grupo político que administra o Estado. Aqui no Acre, os PMDBistas históricos, o deputado Flaviano Melo, por exemplo, o prefeito de Cruzeiro do Sul, sempre se orgulharam de ter uma amizade com o Michel Temer, de ser pessoa próxima a Michel Temer. Isso, o senhor acha que vai fazer alguma diferença para o Acre? Eu não vejo diferença nenhuma. Essa questão do prestígio? Que prestígio? O Acre precisa encontrar o seu caminho. Eu sempre digo isso. Nós não podemos passar a vida inteira dependendo de que governo que vai assumir, o governo federal, para o Acre ter alguma coisa. O Acre precisa, e os grupos políticos que querem chegar ao poder no Acre, que querem substituir as pessoas que aí estão, precisam pensar num projeto para o Acre. Quais são as alternativas que nós, acrianos, podemos ter ou podemos fazer, quais são as ações que a gente precisa fazer para tirar o Acre dessa dependência da federação? É isso que a gente tem que pensar. Agora, é claro, ter um presidente do partido que o prefeito de Cruzeiro do Sul tem, o mesmo, isso é muito bom. Foi bom para o prefeito de Rio Branco, foi bom para o governador do Acre ter o Lula e ter a Dilma. Provavelmente, para o pessoal do PMDB, também será bom. E nas eleições de 2018, dá para fazer algum prognóstico? Não. O Brasil é um país que você não dá para fazer análise de médio e longo prazo. A gente está fazendo análise de semanas. A gente está vendo, por exemplo, um governo que está assumindo agora, a gente pouco sabe do que vai acontecer. A busca por uma estabilidade econômica, a busca por apagar certos incêndios. Então, tudo isso que vai acontecer no plano nacional vai ter uma influência direta aqui no município, com certeza, nas eleições. Mas o quadro que a gente tem hoje é que nós teremos, sim, ainda uma eleição disputada pelo governo, pelo PT local, com provavelmente a maior força da oposição hoje, representada pelo PMDB. E a gente tem observado, o senhor fala com muita propriedade, que não dá para fazer prognósticos. Mas, por exemplo, a figura do ex-presidente Lula, a própria Dilma Rousseff, qual será o futuro dessas pessoas? Olha, eu acho que a presidente Dilma Rousseff, talvez a vida política dela, de certa forma, se encerra com esse ciclo. Eu vejo assim, não vejo presidente Dilma com uma carreira... Essa é apenas uma impressão que eu tenho. Isso não está baseado em nenhum depoimento dela nem nada. É uma impressão que eu tenho. Com relação ao presidente Lula, o presidente Lula ainda é uma força política no Brasil. Nós não podemos esquecer que ele ainda é, quando não aparece em primeiro, aparece em segundo colocado para as eleições para presidente de 2018. Então, ele é uma figura pública, uma liderança que ainda tende a ser protagonista de alguma coisa. Agora, daí afirmar que ele vai ser responsável por um outro governo, o PT, eu acho que vai uma distância muito grande. Conversei aqui com o professor Nilson Euclides, cientista político, doutor em ciência política, dando aqui uma análise do panorama político. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. O Gazeta Entrevista faz o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Continue com a gente. Tchau.